Você está pensando em contratar o plano de saúde da Golden Cross Empresarial no Rio de Janeiro? Fica aí que neste vídeo nós vamos te contar tudo. Mas antes de iniciarmos de fato, eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada pessoa e empresa tem sua particularidade. Então, se você quiser ganhar tempo, antes de assistir esse vídeo até o final, pause e chame um de nossos consultores através do nosso site. Envie a sua solicitação e assim você vai ter um especialista atuando para solucionar o que realmente você deseja. Fez sua solicitação? Então vamos lá para o vídeo. Olá! Estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da corretora mais bem avaliada do Google, Acomparo e Plano de Saúde. Sou Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde. E neste vídeo da Golden Cross Saúde Empresarial, falaremos tudo sobre formatos de contratação, abrangências, categorias e acomodação do plano, hospitais e laboratórios em destaque, coberturas, carências, os valores e como contratar sem dor de cabeça, com desconto, cashback e mais uma cortesia. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização dos nossos vídeos, que após a vinheta eu vou te contar tudo sobre a Golden Cross no Rio. Formatos de contratação da Golden Cross no Rio de Janeiro. A Golden Cross só atua com planos com coparticipação. A contratação pode ser com coparticipação total, que é cobrada para todos os procedimentos efetuados, ou parcial, cobrada apenas para os procedimentos de terapia simples e complexas. A abrangência, categorias e acomodação dos planos de saúde da Golden Cross Empresarial no Rio de Janeiro. As categorias da Golden Cross são a FIT 100 e 200, e quer 1 e quer 2, que possuem atendimento em território regional, nas acomodações em enfermaria, que é aquela que você divide o quarto com até duas pessoas, e apartamento, aquela acomodação que você tem um quarto somente para você e com direito a acompanhante 24 horas. Já os planos Fundamental 100, Fundamental 200, Essencial 100, Plena 200, Especial 200 e VIP 200, possuem abrangência nacional. E caso tenha qualquer dúvida relacionada às categorias da Golden Cross, ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, basta buscar. Compare plano de saúde mais o tema, que você encontra tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada da Golden Cross no Rio de Janeiro. A Golden Cross oferece uma excelente rede credenciada no Rio de Janeiro. Vou citar os destaques, pois a rede é muito extensa. Caso queira a rede completa, é só solicitar com um dos nossos especialistas através do WhatsApp. Bom, os hospitais em destaques na rede são Hospital Balbino, Samaritano, Procardíaco, Daniel Lipe, Casa de Portugal, Casa Rio Laranjeiras, Ibol, Quintador, Pasteur, Gloriador, e destaque para a rede de laboratórios Lâmina, LaborMed, Bronsten, Sérgio Franco, entre outros. Coberturas e carências da Golden Cross no Rio de Janeiro. A Golden Cross empresarial possui as coberturas garantidas do rol da ANS. Suas carências seguem o padrão para novos clientes, mas a Golden Cross reduz carências para planos compatíveis ativos há mais de seis meses. Converse com a nossa equipe para ver como ficam suas carências na Golden Cross. Valores dos planos Golden Cross no Rio de Janeiro. Antes de começar aqui a falar dos valores, eu quero informar que se você achar o preço inicial elevado, converse com a nossa equipe para estudarmos a melhor opção para a sua empresa. E lembrando que os valores e informações contidos neste vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio, ok? Bom, no plano empresarial regional, FIT 100, os valores estão a partir de R$ 157,62, para uma faixa etária de 0 a 18 anos e com coparticipação total. Já na categoria FIT 200, a categoria mais alta do plano, os valores estão a partir de R$ 405,49, também na mesma faixa etária de idade, acomodação apartamento, porém na abrangência nacional. Benefícios Golden Cross no Rio de Janeiro. Além do bom custo-benefício que a Golden Cross oferece para você ter atendimento de profissionais de qualidade na área da saúde, ela tem diversas vantagens também para os seus beneficiários. Eu vou citar algumas aqui como, por exemplo, o GoldenTal, incluindo com isenção de pagamento por 9 meses. Após este período, haverá cobrança de R$ 21,00 por beneficiário. Alô, doutor! É o aconselhamento médico telefônico 24 horas por dia. Reembolsos para consultas médicas que vão de R$ 72,00 a R$ 103,56. Quer saber todos os benefícios que a Golden Cross tem para você? Entre em contato agora com o nosso time. Agora eu vou deixar com vocês 5 dicas de extrema importância para contratar o seu plano de saúde da Golden Cross sem nenhuma dor de cabeça. A primeira dica é que você deve escolher uma corretora de confiança especializada em planos de saúde. A segunda dica, pesquise o reclame aqui da corretora. Terceira dica, pesquise também as avaliações no Google. Quarta dica, verifique se a corretora tem algum processo no site de Jus Brasil. Quinta dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Seguindo essas dicas, você minimiza a chance de sofrer alguma fraude na contratação no seu plano de saúde. E a compare e orgulhosamente possui todos os requisitos citados. Além de estarmos sempre entre os campeões de vendas dos principais produtos dos planos de saúde pelos últimos 5 anos, nós somos a corretora mais bem avaliada do Google. E ainda possuímos um programa exclusivo de fidelidade para os nossos clientes. Garantimos também a excelência em nosso atendimento. E ainda mais, descontos de até 40% na primeira mensalidade. Claro que ele se altera dependendo do plano contratado. E ainda para você que falar que está vindo através do nosso canal, temos uma surpresa especial para quem incluir o odonto na contratação do plano de saúde. E aí, você contaria com toda a eficiência dos planos da Golden Cross para cuidar da saúde da sua empresa? Deixe a sua resposta e dúvidas aqui nos comentários. Teremos o prazer de esclarecer todas elas para você. E aproveite também para deixar o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda muito. Além disso, o YouTube pode recomendar o nosso vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. Siga nossos perfis no Instagram, comparesegurosoficial, Daniel Cesar, compare plano de saúde, Rafael Yamamoto, plano de saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você sempre o meu forte abraço. Ansioso, é claro, para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E lembre-se, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.